Por que relacionam despertar da Kundalini com sexualidade? Há alguma relação? Bom, tem um campo do conhecimento, e o Sigleton e o Melinson falam bastante nesse livro, várias tradições yógicas estavam ao longo dos séculos fazendo experimentações e sentindo as sutilezas do corpo de formas diferentes. Ao longo de vários milênios, vários desses cientistas da consciência, por assim dizer, estavam percebendo essa realidade infinita da qual nós somos feitos por ângulos diferentes. Isso não está, de forma alguma, em desacordo com a própria tradição védica, uma vez que lá no Orgveda é dito tão belamente, assim como muitos riachos têm suas origens em diversos lugares, mas, finalmente, todos se encontram e desembocam no oceano, assim também os diferentes seres humanos em diferentes lugares, falando diferentes línguas, buscando por diferentes caminhos, todos eles se encaminham para ti, ó Supremo, ó Realidade Divina. Então, esses yogues, alguns observavam a consciência de um ponto de vista mais simbólico, outros de um ponto de vista mais alquímico, técnico, usando de bandas mudras, crias, técnicas fisiológicas, as respiratórias, constrações, exercícios físicos para conter certas forças, outros com restrições. Uma das tradições das quais desembocou, uma das formas de tradição renunciante que deu origem ao Hatha Yoga, é uma tradição que vai trabalhar com os bindos. Bindo, que me perguntaram ontem, e que depois vai ser associado ao Kundalini, são as sementes, os gotejantes. Inicialmente, nós temos dois bindos. O que vocês imaginam que sejam? Vocês no chat, vocês aqui. Quais são as duas sementes que formam o ser humano? Chuta aí alguém. Aqui nos comentários. Muito bem, físico peculiar. O útero é uma semente e o sêmen é outra. Lá atrás, o óvulo e o esperma. O útero não é uma semente. Mas como era representado o óvulo antigamente? Você imagina? Se a gente fala de uma gota, uma gota seminal. Como um ponto vermelho. E o sêmen como um ponto branco. O sol e a lua. Lindo, né? De novo, lembra? Tudo é pensamento analógico, gente. Não é que eles achavam que você tem um sol e uma lua aí dentro. Assim como o sol e a lua iluminam a existência também. O ponto branco e o ponto vermelho. Unidos formam o ser. Essa ideia de que a energia que a gente desperdiça nesse craving, né? Nessa pulsão sexual. É tão poderosa que gera vida. Quando é contida e revertida, nos leva à iluminação. Isso é uma abordagem. Uma abordagem do Hatha Yoga primordial que vai ser tão séria que eles vão, por exemplo, criar técnicas para você, uma vez que ejacule, conseguir sugar de volta o sêmen para dentro. Pelo próprio pênis. O nome disso é Vajiro Olimudra. Isso é uma tradição. Ai, nossa, que ridículo. Gente, não é nada ridículo. Tem profundos fundamentos. É uma alquimia e um nível de maestria do corpo muito profundo. Tanto que eles entravam em Samadhi. Isso é um nível de maestria do corpo. Tanto que eles entravam em Samadhi. Obrigado.